Tá, pessoal, atenção. Eu vou ser adjunto, ou quê? Vou fazer aqui esta primeira parte. É a relação ao adversário. É uma equipa boa, mas não é superior a nós. Ó Durrindo, mas ainda não explicaste que também temos 10% nos lutos da casa. Se subir é divisão, não é? Por isto não temos de estar nem indivíduos. É aquilo que nós trabalhamos, aquilo que nós sabemos e aquilo que nós podemos. Aqui o nosso amigo Leonardo reúne três coisas boas no futebol. E que é sal, doção e glória. É o que ele precisa de mais glórias. Do raios de tomate, bom julgo para todos. Obrigado. Podia partir de coral, faz por favor? Não, não, basta partir. Eu sou eu. Que o chefe faz tudo. Ok. Pode ser a cervejinha.